Fala galera beleza aqui é o Thiago novamente hoje eu vim trazer para vocês aqui que teve uma atualização né do fightgate né algumas coisas mudou né e enfim eu vou trazer para vocês aí ó todas as ROMs do segundo do primeiro também aí tem gente que usa ainda né e também tem um esquema de abaixar automaticamente né do 2 deixar tudo para vocês aí mais informações também na descrição aí abaixar vai estar lá no site o link vai estar aí na descrição né para conferir beleza então vamos lá sem enrolação depois que vocês ó vamos lá primeiramente né isso que isso aí ó o fightgate vocês tem que fazer um um login lá né tipo vamos ver aqui ó tem que ó no register vocês tem que fazer um perfil né coloca o nome de vocês aqui faça a ord confirma e-mail aqui o válido né já era eu e aí eles abaixam aqui ó tá vendo é que aqui ó para windows e abaixo aqui beleza vamos lá e depois que vocês abaixar vamos instalar a instalação é rápido aqui ó aqui é onde que vocês quer que deixe instalado o programa né fightgate eu vou deixar na pasta de jogos instalados aqui tem uma outra aqui ó fightgate ok ok espera vai instalação é rapidinha ó terminou né aí vocês colocam aqui se quiser instalar né se não tiver o direto x aí e tal é só aceitar e avançar e já era esperar aí né concluir terminou só clicar concluir pronto ok ele deixou esses dois iniciadores aqui esse aqui opa calma aí e vai para lá depois jogo fora ó tá bom sempre se deixar como o administrador né o segundo também e criou aqui um ícone do primeiro e do segundo aí ó, certinho, assim que instalou né, depois ó, vem aqui ó, é, vamos no, na índice do jogo né, depois que vocês é, abaixar o, as rons do, o fightgate, vocês vem aqui ó, nessa pasta, aí aqui ó, essa pasta aqui é o do 1, as rons aqui ó, tá vendo, só vocês extrair esse local aqui, é pra vocês verem ó, conferir ó, os rons aqui ó, são mais de mil, esse aqui é o do primeiro, fightgate, aí esse aqui é o do segundo, fbnew né, essa pasta, só extrair aqui também né, aí vai tá aqui ó, vai tá tudo aqui ó, tudo certinho, entendeu, só pra vocês verem ó, mais de seis mil rons, tem outro aqui também ó, só pra vocês verem que tá tudo completo aqui, é, e depois tem do o do Naomi né, aquele dali ó, aqui ó, rons ó, tá vendo ó, certinho também, se vocês quiserem abaixar aí né, já deixar, aí depois tem ainda aqui ó, do Super Nintendo né, teve a atualização e ficou bem, bem estável agora né, dá pra jogar bastante jogos do do Super Nintendo, ó, completo pra vocês, ó, mais de 3.000 ROMs aí. É isso aí, galera, aí antes disso, é isso aí mesmo. Agora vamos iniciar lá. Aí depois que vocês fizeram o cadastro lá, né, e tal, vai vir aqui, ó, esse aqui é do primeiro, né, tem gente que usa ainda o primeiro, né, vou mostrar pra vocês aqui, né, aqui, ó, colocar o nome, a senha, já era, acessar, esse aqui é o do primeiro, né, vamos lá. Ó, antes disso, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó, o som, quando alguém for, tá vendo, desafiar vocês, né, aqui, ó, aí aqui tem um tema, dá pra deixar o do 2 agora, né, ó lá, pra você ver, ó, quem gostar, né, eu vou deixar escuro mesmo, já tá bom. Aí aqui, vocês deixam nessa opção mesmo, default, aqui, aqui é pra mudar a fonte do chat aqui, né, quando você tiver, deixar mais maior e tal, né, e o que temos aqui, ó, assim, ó, assim que, quer ver? Assim que vocês colocarem a ROM já lá, antes de iniciar o regulador, tem aqui, ó, pode aqui pesquisar aqui e vai lá, né, onde tá na pasta lá. Mas vamos abrir um jogo aqui, ó, tô na onde? Tô no 98, beleza, vamos lá. Deixa eu achar aqui, ó, vamos fazer um teste rapidinho aqui, ó, dá dois cliques de você pra testar, né, E aí, ó, depois disso, vocês vêm aqui, ó, do jeito que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, vocês deixam aí, pra vocês aí que ficou a melhor configuração, entendeu? Vocês deixam nessa terceira opção, essa daqui, você deixa ativada, essa daqui, pra deixar a textura mais bonita, dependendo da sua placa de vídeo, se você tiver uma bem fraquinha, não vai aguentar, aí vocês podem colocar nas outras opções aqui, nas primeiras, ou deixar na primeira mesmo, como padrão, né, mas quem tiver uma placa de vídeo boa, né, pode deixar na última opção aqui, que a textura vai ficar bem bonita, né, dos jogos, em geral. Vai aqui, deixa essa opção aqui, Ah lá, alguém desafiou eu lá, hein, E aí, se essas duas opções tá marcada certinho, Aqui, eu acho que vai tá normal, você deixar no full, que deixa a tela cheia, né, Não fica com bordas, Aqui você pode deixar a terceira opção, essa terceira opção aqui, Aqui você pode deixar no alto mesmo, Aqui você pode mudar, se quiser, O meu tá em HD, né, Pode deixar em 1080, se vocês quiserem, Ali é 32, Aqui pode deixar 16 por 9, Mas vocês podem mudar aí, conforme o monitor de vocês, E tal, Deixa marcadas essas opções aqui mesmo, Áudio, Áudio, não precisa mexer em nada, Deixa como padrão mesmo, Aqui deixa como padrão mesmo, Provavelmente não precisa mexer em nada, Deixa no normal, E vamos ver, E mais nada, Aqui ó, pra vocês verem, Aí aqui ó, tem um esquema aqui ó, Aqui ó, senão vocês podem apertar F5, né, Pra mafiar o controle, Tá vendo? Vocês vão mafiar o controle, Aqui tem um esqueminha pra vocês, Que essa, que já tá no, Já na opção de Arcade, E uma opção, Dá pra vocês deixar no console, Aí vocês vêm aqui ó, Tá no MVS, né, Pra vocês mudarem aqui ó, No A, A, E, S, Tá vendo? Mudou? Ok, Dá um F3, Aí vocês vão ver como é que vai iniciar, E aí já tá diferente ó, Tá vendo? É, Eita, Já tá no modo, Controle né, Depois que vocês quiserem mudar, É só vim aqui de novo, Aí tira essa opção, Coloca no, F3, né, Pra reiniciar o jogo, E já era, Tá bom que dá pra vocês tirar o tempo né, E tal, É isso, Entendeu galera? Aqui é pra mapear o controle, É o F5 aí ó, Certinho, Qualquer coisa, Se não iniciar o jogo, Aparecer algum erro, Aí vocês fazem aquele esquema lá, Que eu falei aqui pra vocês ó, Tem aqui ó, Localizar a pasta das rons, Beleza, Já vai resolver, Qualquer coisa se ele não resolver, Aí o que vocês fazem, Cadê aqui? Aqui na raiz do, O regulador, É, Aqui ó, O regulador, Aí você vem aqui ó, Essa aqui que é o do 1, Deixa como administrador também né, Que é bom se vocês quiserem praticar né, Ah, Já tá ali ó, Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui é pra você jogar em, Offline né, Aí só, Vim aqui ó, Cadê? Aqui ó, Tá vendo aqui ó, Aí vocês vem aqui ó, Aí vocês, Vai lá na pasta, Onde que tá as rons lá, Né, Tal, Colocou ok, Já era, Aqui vocês podem selecionar o, Jogo que vocês quiserem, Ok, Eu vou selecionar algum, Algum aqui só pra vocês verem, Vamos ver, Aqui ó, O 2003, O 2003, O descrito, Já era, Aí se quiser mudar, Alguns não tem essa opção aqui ó, De tirar do, Do arcade pra console, Só vocês fazerem o mesmo esquema, Então, Colocou ok, Já era, Aqui ó, Mapei é o controle, Já era, Só configurar, Então, Esse aqui é praticamente o primeiro galera, É rapidinho, Sim, Funcionou corretamente, Vamos lá, Agora aqui já é o, Segundo, Mas antes disso, Depois que vocês abaixar, As rons aí, Vocês vem aqui ó, Na raiz do jogo lá né, Vocês vem aqui pra extrair aqui ó, Esse aqui é o do, Do dois aqui ó, Já, FB new, Só extrair aqui, Ok, Aí vai, Vai tá, Essa pasta, E mais essa daqui, O do suporte, Entendeu, Aqui ó, Tem um, Vai tá, Aqui ó, Esse bloco de notas, Esquema aqui ó, Vocês vão saber, Pra que que serve, Entendeu, Esse aqui é o, Ali ó, Entendeu, Mas já tá, Certinho, Só extrair nessa pasta aqui ó, E, Já era, Se quiser fazer mais nada, Aí aqui também, Do, Da, Na Yomi né, Tá tudo certinho ali, As rons, Só extrair aqui também, Aí, Aqui é o do, Super Nintendo né, Isso que dá uma, Cicada ali né, Na pasta, Aí vai tá aqui ó, As rons, Só extrair aqui né, Depois que vocês abaixar lá, Certinho, Beleza, Colocou todas as rons aqui, Ok, Tranquilo, Aí antes disso, Iniciar o, O, Fightgate online, Né, O modo online, Vocês vêm aqui ó, A pasta dele, É, Vamos ver se, Tá como administrador, Deixar também né, Tá, Já tá, Ok, Abre ele, Aí vocês vêm aqui galera, Quer ver, Vocês vêm aqui ó, Essa é a opção, Aí aqui, Vocês vêm aqui ó, É, O meu já tá configurado né, Mais assim, Que nem eu mostrei no bloco de nota pra vocês ó, Vocês vão, Configurando conforme, O sujeito que tá lá ó, Também não tem segredo não, É fácil, Quer ver, Deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo, Tá aqui ó, Tá vendo aqui ó, Começa do 20, Depois vai, Vai descendo, Tá vendo ó, Os zons do, Do, Arcade, É do, Do, Dos fliperama em geral né, Enfim, Aqui ó, Do Mega Drive, Por aí vai ó, Tal, 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 Genes, Até Nintendinho, Certinho, Vocês vão fazendo conforme, Do jeito que tá escrito aqui, Que eu deixei pra vocês aí ó, Ó o 19, Tal, Tá vendo ó, Eu já tá tudo configurado, Beleza ó, Do, Onze, Aí eu acho que ele chega a oito, Sete, E seis, Aí em diante aqui não tem mais nada, Ok, Depois você só, Só colocar, Ok, Ele vai demorar uns dez minutos, Aí por aí né, O mínimo, Pra, Escanear, Escaneou, Beleza, Aí deixa marcado essa opção, Só depois é, Fechar né, E já era, Não esqueça dessa opção aqui hein, Depois que escanear o, As Onze completa aí, Aí que que vocês vão fazer, Deixa eu mostrar aqui pra vocês, Isso aqui é o modo offline né, Se quiser jogar também, Agora vamos iniciar ele lá, O meu já vai, Entrar automaticamente né, Que eu já fiz o, O acesso, Aí de vocês não vai aparecer, É, É só vocês acessar que nem o do primeiro lá, Colocou, O nome, A senha, E já era, Aqui galera, Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, Isso pode deixar no automático né, Às vezes tem gente que coloca, Esse aqui, Eu coloco no 1, Mas pode deixar no automático, Pra mim nunca deu problema não, Pode deixar selecionado aqui ó, Mostrar os ranks, Né, Tal, Acho que já tá como padrão, Se quiser, Deixar, Ativo alguma, Então aqui, Ou desativar, Depois vocês fazem, Só fazer o teste aí, Mas eu deixo assim ó, Praticamente assim, Aí assim que vocês querem, Ah, Como que eu faço pra mudar, O meu avatar, Só vem aqui ó, Acessou lá, Aí vocês vêm aqui ó, Acessar o avatar, Entendeu, Vocês não tem uma conta aqui, É só fazer, É rapidinho, Né, Beleza, Cria uma aí e tal, O meu já tá, Já tá acessado né, Então ó, Quer ver, É, Aqui ó, Ah, Deu algum erro ali ó, O que que é frescura, Mas enfim, É só acessar, Viu galera, Aí vocês pegam, Pega lá, Aí vocês trocam aqui o avatar, Beleza, É, A fotinha né, Vamos dizer, Aqui, Esse aqui é do que, É o do, Ah, Do 1 lá, Que eu tava acessando, Aqui galera ó, Deixa eu deixar a tela feia, Desenho aqui, Pra pesquisar os jogos, Tá vendo ó, Tem bastante né, Principalmente de luta, Mas agora tá bem, Autualizado, Que agora tá bem estável, Dá pra você jogar os jogos de, Aqui ó, Master System, A porrada que já tem, Mega Drive, Nossa, Muito bom, Imagina aqui ó, City of Rage, Jogar com os amigos aí, Esse, Alter Edge aqui, Nossa, Jogar de 1 é difícil, Mas jogar de 12 pessoas, Fica mais legal né, Tem vários aqui ó, Ó a Mortal 5, Acho que é um hack, Não sei não hein, O combate sub-zero, Nunca tinha visto, É uma porrada aqui ó, Quer ver, É aqui ó, Do Fightgate 1, Do 2, Do 1 você até ignora, É bom, Se vocês é, Sempre, Dá preferência pro 2, Ele vai tá mais, Melhor e tal né, Tá vendo ó, Aí quer selecionar algum jogo, Falar, Eu quero esse jogo aqui, Tiago, Beleza, Ali ó, Ali já, Ah, Eu quero esse, O Jojo, Beleza, Eu quero um street, Beleza, No máximo dá 3 aqui, Pra ficar aqui ó, Vocês vêm aqui na sala, Aqui ó, Tem um chat, Né, E tal, É, Se quiser mudar a fonte, Do chat, Eu acho que vai, Eu acho que é aqui, Alguma coisa, Mas, Tem a opção também né, Que nem o do primeiro, Vamos lá, Abri ele aqui ó, Tem um esqueminha do que o, Mais ou menos do que o primeiro né, Aqui galera ó, Vocês deixam, Conforme, Do jeito que eu tô mostrando pra vocês, Deixar na última opção, Aqui pode deixar esse linear, Ele vai tá nesse daqui, Mas, Pode deixar nesse daqui, Que fica, Dá uma diferença na, Na textura né, Aqui ó, Ele vai tá na primeira opção, Deixa nessa opção, Que não sei porque, Depois que eu atualizou, Essas opções aqui, Não tem como selecionar, Tá até apagada, Pra vocês verem aí né, Antigamente tinha como, Selecionava e tal, Mas eu selecionei essa daqui, Aqui pegou, Eu vou selecionar as outras, No caso que essa aqui, Ia ser a mais melhor, Né, Ia ficar com a textura, Bem mais bonita, Já erro, Não sei se pra vocês, Vão dar certo aí, Vocês podem testar aí, Mas eu deixei nessa daqui, Que já deu uma, Uma diferença legal, Aqui você deixa essa opção, Do jeito que tá ali mesmo padrão, Aqui pode deixar no full, Aqui esse fightgate, Acho que vai tá selecionado só, Uma opção, Pode deixar ativadas as outras aqui né, Aí aqui, Pode deixar naquela dali, Aqui pode deixar no alto, Aqui é conforme, Do jeito que vocês querem deixar, Em HD, 1080, É o mesmo esquema lá, Que é o 1, Aqui é 32, Padrão, Ali não tem nada, Aqui já tá certinho, Aqui é tudo padrão ó, Se você mudar, Depende da tela de vocês aí né, Do monitor, Tá vendo, E deixa selecionado, Essas duas opções aqui, Essa aqui não deixa não, Essa mardita aqui, Áudio, Deixa como padrão mesmo, Aqui é pra vocês aqui ó, Configurar o controle, Configura aí né, E tal, Aí as vezes, Que nem do Street Fighter, Né, O zero, E tal, As vezes tem, Botões aqui, Pra vocês é, Dois ou três, Ou até quatro botões, Aí ó, Alguém desafiou eu hein, Aí, O que que acontece, Só vocês configurar aqui ó, Dá dois cliques, Aperta o botão aí, No controle né, Já era, Rapidão aqui ó, Cadê aqui ó, Ó lá ó, Start, Dá dois cliques, Aperta o botão aí, Já era, Depois dá o ok aí, Já tá configurado, Aí aqui galera, As vezes, Tem aquela opção lá, De sair do, Do, Do friperama né, Arcade, Para o, É, Para o console, Mesmo esquema lá ó, Tá um pouco diferente só, A tela aqui, Mais um, Sem segredo não, Aqui ó, Tá vendo ó, Do, A, E, S, E, O Japão, Ásia, Não sei qual a diferença, Mas enfim ó, Vou colocar no Japão, Mudei, Vou colocar F3, Já era ó, Ó pra vocês ver, Como vai tá diferente né, Pra falar pra vocês, Apertar o start, Ó, Viu ó, Já tá no modo console né, Aí pra tirar essa opção aqui ó, Só vir aqui de novo, É, Vamos lá, MDS, F3, F3, Pra reiniciar o jogo, E já era, É, Praticamente isso mesmo galera, Aqui eu ensinei pra vocês né, Como é que faz pra, As Ons, Aqui ó, Ó, Alguém tá desafiando eu aqui hein, Cara, Tem bastante gente viciada hein, Aqui galera ó, Pra, É, Desafiar alguém aqui ó, Só aqui ó, Challenge, Tem as opções aqui ó, Tá vendo, Vocês podem deixar aqui ó, Limitado né, Já era, Aí aqui ó, O legal que dá pra vocês ver o, Perfil da, Da pessoa, Tá vendo ó, Vamos lá, Dá uma olhada aqui ó, Tá vendo ó, Um coreano hein, Um coreano aí, Acho que é tudo viciado, Aqui ó, Dá pra ver os jogos que eles estão, Tá vendo ó, Legal, Tá vendo ó, Perfil da pessoa, Perfil da pessoa, Quer ver ó, Que nem assim, Ah, Quero ver o meu perfil, Vamos lá, Nossa, Tem muita gente, Opa, Calma aí, Os pessoal jogando contra aqui, O meu, Ah, Vai tá aqui ó, E aqui ó, No file, E é isso aí ó, Depois que eles mudarem, A fotinha lá né, Fica aqui bonitinha, Fotinha aqui ó, Fotinha ó, Os últimos jogos que eu joguei né, Quantas horas, Foi, Jogado, Só slug, Ó, Faltar o fury ali ó, Por aí vai, Tá vendo, Pode ficar online, Que os caras, Ficam doido, Pra que eles desafiam, Ó, Se quiser, Ninguém fica enchendo o saco, Só deixar essa opção aqui, Deixa aqui, Que já era, Se nem vai ficar aqui disponível, Ficam lá, Fica lá embaixo ó, Ficam bem aqui embaixo, Ninguém fica enchendo o saco, Não mano, Não posso aceitar, Estou ocupado rapaz, Ele tá aqui, Tá vendo galera ó, Aí vem aqui, Mesmo esquema, Pra acessar aqui o jogo aqui ó, Pra abrir ali né, Aí chega, Configura o controle, E tal, E já tá tudo certinho, Do jeito que vocês deixarem aí ó, Configurado já fica, Não precisa mexer em mais nada, Já era, Aí se quiser tirar, Não basta pra colocar só 3 ali, Aí eu tirei, Beleza, Isso faz bem assim ó, É, Eu quero deixar, É bom, Deixar como favorito, Os jogos que vocês mais, Ficar jogando aí né, É que nem aqui ó, Se você colocar aqui ó, Coloca aqui ó, Favorito, Ah vou colocar esse street como favorito, Ah vou colocar ó, Sujou como favorito, Beleza, Aí vem aqui ó, Favoritos ó, Já era, Tá tudo aqui ó, Dá pra vocês colocar uma porrada aqui, Como favorito, É melhor do que chegar lá, E ficar procurando, Que vocês, Dê preferência, Pro Fightgate 2, Entendeu, Não vai, Pode até selecionar aqui, Que vai aparecer só, Só do 2, Né, Que vai tá mais melhor, Aqui ó, Do, Hiperama né, Ó, Tem uns aqui ó, Que é bem legal ó, O, O, Tingle Fighter lá, Todos aqui ó, Tá vendo, Ó, O Samurai, O Neo Geo, Esse Neo Geo, O Pátria Coliseu aqui, É da hora hein, Tem poucos, Mas é os melhores né, É legal ó, Então tem do Mega Drive ó, Game Gear né, Na Iome é a mesma coisa do que o, Auto Wave e tal, Ó, Do, Nintendinho ó, Do Super Nintendo, Tá vendo, Ah, Vamos jogar o, O Kill Stink, Beleza, Pode selecionar aqui, Ou já pode deixar como favoritos também ó, Esse zoom aqui, Tá vendo, Vamos ver aqui ó, O Kill Stink ó, Tá no esquema já, Tá vendo, Vem aqui ó, Ensinar pra vocês como que deixa, Mais bonito, Os jogos do, Do Super Nintendo, Vai ver aqui ó, É, Eu acho que já tá, Pré configurado, Que eu já deixei ó, Ó, Deixa essas opções marcadas, Do jeito que tá aqui ó, Tô vendo galera, Aqui dá pra vocês, Selecionar aqui, A textura né, Pode deixar até em, Em 6x, Mas eu deixo em 4, Que já fica bonito, Não fica muito, Exagerado, Não fica muito, Pixelado né, Enfim, É, Eu deixo todas essas, Opções marcadas, Né, Qualquer coisa, Se tiver pesando, Para vocês aí, Aí vocês vão, Colocando, Outras opções aqui, Vai testando aí, Mas essas aqui, Se deixa aqui ó, Beleza, Coloca um ok, O som, Deixa como padrão né, Se vocês quiserem mudar, Só mudar aqui, Ok, Eu deixo como padrão, Deixa selecionado né, Essas opções aqui, Não tem mais nada, Aqui vocês vão, Configurar o controle ó, Tá vendo ó, Só chegar, Configurar e tal, Esses aqui, Vocês não precisam configurar, Ignora, Dá um ok aqui, Já era, É, Vamos ver o que mais tem aqui, Não tem mais nada, Praticamente isso aí mesmo, A configuração, Assim aqui ó, Fala cheia, Tá vendo ó, Tá vendo ó, Jogão hein, Chegava demais, Vamos lá, Então é isso aí, Tá vendo galera, Praticamente é isso, A configuração do, Do Super Nintendo, É, Depois tem no Mega Drive, E tudo mais né, Ó, Praticamente é isso galera, É, Não esqueci nada, De falar pra vocês aí né, Qualquer dúvida, Pode deixar nos comentários aí, Beleza, Agora, Vou ensinar outro esquema lá, Pra vocês, Pra baixar as ROMs, Automaticamente, Ok, Bom, Esse extra aqui, Que eu vou deixar pra vocês, Como que faz, Pra baixar as ROMs, Automaticamente né, Do 2, Depois que vocês aqui ó, Tá vendo a pasta aqui, Depois que vocês aqui ó, Seleciona tudo, Pode recortar já, E já era, Vem aqui ó, Na raiz, FIDCATE 2 né, Vem aqui ó, Nessa pasta aqui, E cola aqui, Beleza, Colou, Beleza, Aí vocês vem aqui ó, Abra, Faz esse esquema aqui, Abra, Ali, A pasta do, Do, Do 2 né, Dá uma clicada aqui, Só pra, Pra ele abrir umas outras pastas aqui né, Enfim, Aqui do, IOMI, Aqui ó, Abri ele, O emulador, Beleza, Só abrir, Não precisa iniciar, Nem nada do tipo não, Esse aqui é o do 1, Não precisa, Outro aqui do, Do Dream, Ó lá, Ok, Aí aqui, Tem dois, Calma, Precisa, Tem aqui ó, Só abrir ele, Ok, Enfim, Abriu, Vamos lá, Agora aqui ó, Do Super Nintendo, Antigamente, Antes, Vamos dizer, Não tinha como né, Ficava muito ruim pra baixar do Super Nintendo e tal, Mas agora, Arrumaram, Ficou bem legal né, E beleza galera, Só abrir só né, Mas tá tudo aqui certinho né, Aí vamos, Opa, Vamos ver aqui pra vocês ver como é que é o esquema, De abaixar as ROMs, É, É, Ficou, 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 Vamos lá, É, Aqui ó, É, Em favoritos, Ah, Tem esses aqui ó, Se quiser tirar dos favoritos, Só, A opção aqui ó, Vamos ver ó, Não tem mais nenhum, Vamos fazer um teste aqui, Vamos abaixar o 98, Já vai automaticamente ó, Galera, Assim, Os jogos de, Fightgate, Mega Drive, Super Nintendo né, E tal, São, São leves, São poucos megas né, É bem pequeno, Aí agora do, Naomi, E a do, Do, Do Dream lá e tal, Que é diferente, Os jogos são maiores, Aí vai levar mais tempo, Entendeu, É só deixar concluir até o final, E essa tela aqui vai, É, Sair automaticamente, Então vamos, Deixar aí para vocês ver como é que é, Tá vendo ó, Fazer um download, Vamos esperar aí né, Assim que terminou ó, Já fica aqui ó, Automaticamente, Para vocês verem ó, Vai pegar ó, Tá vendo, Não precisa baixar a BIOS, Nem nada, Porque ele já faz tudo automaticamente, Tá vendo, Só configurar o controle, Corre para o abraço, Daera, Aí galera, Vamos lá, Vamos abaixar algum do Super Nintendo, Não sei né, É, Super Nintendo, Tá vendo, Tá vendo, Tá vendo, Abaixar um, Esse aqui ó, Os tartarugas, Legal hein, Pegava bastante no fliperama, Os tartarugas, Provavelmente vai ser rapidinho né, Em um instante, Nem tempo de, E pegar um café, Aqui ó, Tá vendo galera, Para vocês verem que, Chegou ó, Tudo bonitinho, Tá vendo, Foi só fazer as configurações aí ó, Tal e, Configurar o controle, E correr para o abraço, Já era, Aí, Vamos ver, Aqui ó, Foi um do Super Nintendo, Vamos ver do, Do Mega, Não, É o Master System, Vamos ver um, Stitch of Age, Ó, Tá baixando automaticamente, Vai ser rápido, Que nem o do Super Nintendo, Porque o arquivo é pequenininho, Tá baixando o outro arquivo ali ó, Ó, Um instante hein, Ó, O pessoal que tá, Online né, Aí, Se quiser deixar como ocupado ó, Vocês ficam aqui embaixo, E ninguém enche o saco né, Não tem como, Ninguém ficar desafiando você, Já era, Tá vendo galera, Vamos testar, Ver se tá legal, É ó, Funcionou, Certinho, Belezinha, É só configurar o controle, E correr pro abraço, É isso aí galera ó, Já fica, Já tudo, Abaixado, As Bills né, Tudo certinho, Não precisa, Abaixar, Separadamente né, E tá tudo, Tudo aqui ó, Tá vendo galera, Quanto maior o jogo, Leva um pouco mais de tempo né, Principalmente, Essas daqui ó, Do, Tá Naomi aqui ó, Tá vendo ó, Vou fazer um exemplo aqui ó, De jeito, Outro jeito aqui, Aqui ó, Não foi, Eu acho que isso aqui, Tá então, Aí ó, As vezes se um não pegar, Outro pega, Viu galera ó, Tá vendo ó, Esse jogo aqui, A maioria é mais de 100 MB, Né, O arquivo, Então vai demorar um tempinho aí, Olha que eu tenho uma internet muito boa, Tem uma internet aí ó, 300 MB, Fibra ótica, Mesmo assim, Mesmo assim, Leva um tempo hein, Tem que ter paciência, Pode deixar que a tela, Ela sai automaticamente, Que nem os outros, Beleza? Só correr pro abraço, Então galera, Praticamente é isso né, Gostaria pra vocês aí, Como é que é a configuração né, Do 1, Do 2, O 1 já tá, Praticamente, Já quase meio, Ativado né, Mas tem gente que ainda usa né, Mas dei preferência pro 2, E pros jogos do 2, Agora tem essa porrada aí, Do Super Nintendo, Master System, Nintendinho né, Tem essa porrada aí, Que dá pra jogar, Com os amigos né, Juntar a turma aí, Tá bem estável, Pra jogar online, Já era né, Então, Compartilha com o pessoal aí, Com a galera, Deixa o like, Né, Me ajuda muito, Qualquer dúvida, Deixa nos comentários aí, Beleza? Falou, Até a próxima!